O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de hoje aponta que nas últimas vinte e quatro horas foram registradas trinta e sete mortes em função da covid. A atualização da manhã de hoje mostra que são quarenta e nove mil e vinte e cinco óbitos. Ontem eram quarenta e oito mil novecentos e oitenta e oito. O estado registrou um milhão novecentos e nove mil trezentos e quarenta e três casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram um milhão novecentos e quatro mil cento e noventa e cinco casos. Um aumento de cinco mil cento e quarenta e oito casos positivos no estado. O informe aponta ainda que até o momento são sessenta e um mil trezentos e dezessete casos em acompanhamento. Olha só, um milhão setecentas e noventa e nove mil e uma pessoas se recuperaram da doença no estado. Vamos seguindo aí. Tem muita gente se recuperando, né? O problema é que a letalidade também é alta, né? A gente preocupa com isso. Falando em letalidade, o posto de caudas ontem registrou mais óbitos, foram subindo para quatrocentos e quarenta e dois. O número de mortos em função da covid, boletim de ontem à tarde, né? Não é brinquedo não, gente. Foram três pacientes, um de setenta e oito, um de sessenta e quatro e o outro de cinquenta e oito anos. Ambos possuíam comorbidades. São treze mil trezentos e quarenta e seis casos positivos do novo coronavírus. São cento e quatorze novos casos em relação à última atualização. Começou em alta, né? A semana começou em alta até com casos positivos, inclusive. Não se sabe se é exame represado também. Às vezes demora para soltar, vem uma quantidade maior. Até porque o do estado não bateu em termos de percentual. São doze mil e noventa e sete pacientes considerados recuperados, setecentos e quarenta e quatro seguem isolamento domiciliar, trinta e sete estão em unidade de terapia intensiva e vinte e seis em ala ou leito clínico. Dos treze mil, trezentos e quarenta e seis casos positivos do município, cinquenta e um por cento são mulheres. A faixa etária de maior incidência é dos trinta aos trinta e nove anos, o que corresponde a vinte e dois vírgula um por cento dos casos. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva está em sessenta e oito vírgula quarenta e nove por cento. São cinquenta leitos ocupados, sendo trinta e sete por pacientes confirmados e residentes em Poços, o que corresponde a cinquenta vírgula sessenta e oito por cento. Doze por pacientes residentes em outros municípios, o que corresponde a dezesseis vírgula quarenta e quatro por cento da ocupação. Um paciente aguarda por diagnóstico correspondente a um vírgula trinta e sete por cento e os pacientes das outras cidades são um de Bitura de Minas, dois de Andradas, três de Caldas, Guaxupé, um de Puyuna, Monte Belo, Areado, Bom Despacho e um paciente de Campestre. O boletim contabiliza duzentos e sessenta e quatro óbitos de não residentes. Já foram realizados no município, somando às redes pública e privada, sessenta e quatro mil duzentos e sete testes e exames. O número de doses da vacina aplicada até o momento totalizam cento e duas mil trezentas e noventa e uma.